Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do Bruce Wayne da Terra-52, o supervilão Morte Rubra. O Morte Rubra surgiu pela primeira vez na revista Dark Days Castings 2017, mas sua história de origem só seria contada na revista Batman The Red Death. A história do Morte Rubra começa na Terra-52, quando Batman derrota todos os vilões do Flash e decide utilizar suas armas para derrotar o velocista Escarlate, e assim, roubar a sua ligação com a força de aceleração. Com isso, o Cavaleiro das Trevas pretendia voltar no tempo, e assim, impedir o assassinato de seus Robins, ou pelo menos, conseguir impedir novos ataques. Entrando em uma intensa perseguição contra o Flash, Batman logo consegue derrotá-lo, ao usar um componente criogênico desenvolvido por Victor Freeze, para conseguir prender o velocista. Depois, o Cavaleiro das Trevas ou a corrente em cima de seu Batmóvel, customizado com partes da esteira cósmica, e assim, ambos os heróis são vaporizados ao entrarem na força de aceleração. Dias se passam. Com a ausência do cruzado encapuzado, Gotham piora cada vez mais, com os supervilões começando a brigar pelo poder nas ruas. Felizmente, a vilania logo teria um fim, quando durante um ataque do espantalho, uma misteriosa nuvem de morcegos vermelhos surgisse em Gotham, trazendo consigo um novíssimo personagem, o Morte Rubra. Possuindo uma forte ligação com a força de aceleração, o Morte Rubra mata o espantalho com apenas um soco, e logo depois, decide colocar ordem de vez na cidade, matando todos os outros vilões, como o Charada, o Pinguim e o Morcego Humano. Até finalmente, retirar a sua máscara, e revelar que o Morte Rubra era, na verdade, o Batman. Isso aconteceu, pois ao invés de ser desintegrado pela força de aceleração, o Cavaleiro das Trevas conseguiu acessá-la, de uma forma semelhante ao que aconteceu com o Flash durante a saga Cris nas Infinitas Terras. Entretanto, ao invés de roubar a ligação do herói com a força de aceleração, o Cruzado Encapuzado acabou se fundindo com o Velocista Escarlate, e assim, Bruce tomou o controle, e conseguiu se tornar um novíssimo Velocista, o Morte Rubra. Ainda que com suas novas habilidades, o Morte Rubra não poderia impedir que sua realidade entrasse em colapso. Para tentar protegê-la, ele aceitou seguir o chamado do supervilão Batman que ri, e se tornar um Cavaleiro de Barbatos, destinado a dominar outras realidades, e assim salvar a sua Gotham, dando origem ao evento Dark Knight Metal. Felizmente, os planos do nosso vilão de hoje seriam frustrados pelo Flash do nosso universo, que o atacaria com o feixe de energia pura da criação, conseguindo dessa forma trazer o Barry Allen da Terra Zero de volta ao controle. Sendo um dos Velocistas mais perigosos do mundo, o Morte Rubra é um estrategista super experiente em combate, além de possuir a habilidade de envelhecer o mundo ao seu redor, enquanto acessa a força de aceleração, conseguindo, por exemplo, envelhecer rapidamente o Ali West, o Kid Flash, quando eles entraram em combate. Aparecendo em apenas uma mídia, o Morte Rubra está presente no jogo DC Universe Online, por meio de uma expansão que trouxe todos os personagens do universo Metal. Você é um fã do poderoso Morte Rubra e acha que ele é o maior velocista da DC Comics? Então deixa aqui embaixo aquele seu super like, jovem herói! Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje! Eu já fiz vídeos sobre outras versões sombrias do Batman, como o Batman que ri e o Green Knight, o Batman Justiceiro, e você pode conferi-las clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí, escaraplasch! E aí, escaraplasch!